Eu gostaria de dar boas-vindas e nomes do Centro África. Nós temos colegas muito distintos presentes de 56 países. O webinar de hoje é Balanço das Operações de Paz Africana à Equipe de Trabalho Conjunta Multinacional. Eu sou uma professora de junto. Meu nome é Nanktan Ellen. Eu trabalho com missões de operação de paz. Essa é a minha especialidade acadêmica. Antes de iniciarmos, nós vamos discutir lições aprendidas, desafios e na conjuntura arquitetônica de missões de paz. Antes de continuarmos com o webinar, é uma honra aprender o diretor do Centro África, que irá dar boas-vindas para todos. Bom dia para os meus colegas que estão se juntando a nós. Bem-vindos para o Centro África. Bem-vindos, meus colegas ilustres. Agradeço por isso juntarem ao programa. O Centro África é um programa acadêmico que troca de ideias em questões relacionadas à paz e segurança. Nós também trabalhamos com prestação de contas de instituições africanas. O Centro África fica na Universidade de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Nós temos a intenção de expandir, entender e construir diálogos e parcerias, canalizando soluções estratégicas. Nós buscamos análises de legisladores e outros especialistas em segurança que poderão falar dos desafios que estamos vivendo. Precisamos fazer trocas de ideias e o Centro África cria esta oportunidade. Ao engajarmos militares e civis, sociedade civil, nós enforçamos que temos um valor para manter a segurança e a paz no continente. Este tipo de diálogo, junto com experiências e análises, dá oportunidade para que possamos continuar com ações concretas. Este webinar terá a presença de Missões de Paz e, entre outros colegas, agradeço aos palestrantes tão ilustres que estão presentes conosco. Agradeço a todos pela sua presença. Obrigado, Kate. Nós temos um grupo de panelistas excelente. Este é o terceiro dos webinars. Com os tipos de Missões de Paz, o que nós chamamos de Ad Hoc. Nós temos atores regionais para que vão falar dos desafios que vivem. Cada um vai receber a autorização do Centro África para fazer essas missões, mas trabalham fora de uma missão da Comunidade Econômica de Mecanismos Regionais. Existem Missões de Paz de Tamanho Médio, que têm cerca de 5 a 10 mil soldados. Também temos Força-Tarefa Conjunta. Nós já falamos sobre isso em um webinar em abril. Também temos Força-Tarefa com militares, que iremos discutir na próxima série de webinar, nos próximos meses. Também temos Força-Tarefa Multinacional, e nós iremos falar sobre esta hoje. É a MGTF, que trabalha com países como Nigéria, Chad, Niger e Burkina Faso, para coordenar, colaborar e lutar contra a ameaça do Boko Haram. Começamos em março de 2015. Hoje temos cerca de 8 mil tropas que estão dispostas a compartilhar inteligência e trabalhar em coordenação para evitar os insurgentes cruzem fronteiras. O MGTF é uma organização criada em 1964 e envolveu, nos últimos anos, para lidar com a gestão de crise. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, eu vou motivá-los a ler todas as leituras disponíveis no website. Nós vamos discutir desafios e sucessos. O que nós fizemos para combater esses insurgentes? E para falar na arquitetura de segurança. Nós temos um grupo de panelistas com muita experiência, e eu gostaria de passar a palavra para eles. Nós temos, primeiramente, o Brigadeiro-Geral Salé Bala. Ele é diretor-executivo do White Inconsult, uma empresa privada de investigação e defesa, comunicação estratégica, consultoria, sediada em Abuja, Nigéria. Ele já serviu nas forças militares da Nigéria e trabalhou com muitas missões de paz. Trabalhou na costa do Marfim, de 2011 a 2012. Depois, nós temos o doutor Remanji Winadjil, que é diretor de análises no Centro África, foi professora adjunta, trabalhou aqui, no Centro África. E terceiro, temos o doutor Remanji Winadjil, que foi um professor adjunto. Trabalhou combatendo extremismo violento. Também é um especialista em antropologia. Ele irá falar um pouco mais sobre sua experiência no discurso hoje. E, finalmente, temos o doutor Dan Izeca, que é um pesquisador no Centro África, que vai falar sobre os desafios de segurança na África e falando como combater extremismo violento, principalmente no Sahel. e agradeço a todos que estão aqui presentes. Mas vamos tentar entender um pouco mais o sucesso do MGTF de um ponto de vista civil. Também vamos ouvir a opinião militar. E vamos ter também uma opinião mais ampla do MGTF para falar das missões de paz e falar mais sobre os diálogos. Ramadi, eu gostaria que você nos ajudasse a entender um contexto estratégico nessa força-tarefa conjunta. Como o MGTF trabalha com atores-chave, qual é o principal objetivo do MGTF? Agradeço, Nathaniel, por essa oportunidade para participar desse diálogo. Agradeço aos meus colegas, aos panelistas. Eu vou basear minha discussão no meu trabalho. Meu trabalho com o LTBC em relação ao contexto da força-tarefa conjunta. É importante lembrar o contexto e o que faz a comissão e também a convenção nessa religião. Nós temos que definir o desenvolvimento, a segurança e paz e temos que definir quais são os desafios. Nigéria, Camarul, Niger. Com frequência, essas regiões foram zonas de guerra e depois de colonização. Não mudou muito a situação. A insegurança mudou. Essas áreas, muitas vezes, não têm controle do Estado. Por isso, existem rebeliões, áreas como no Chad. Nós temos que também garantir segurança na distribuição de água e ter uma colaboração subregional para garantir que paz e segurança. Em março de 2014, antes do Boca Haram, nós criamos uma força multinacional para combater o crime organizado transnacional e evitar que esses grupos expandissem. Essa força será operacional e nós temos que esperar que o Boca Haram, depois que se tornou uma força, se tornou uma ameaça regional. Então, a força foi renomeada à Força Multinal de Tarefa, contra o Boca Haram. Agora, a força, atualmente, é caracterizada pela cristalização de uma ameaça que se tornou regional do Boca Haram, como as demais ameaças da área. Há também um contexto subregional de colaboração na área. do Boca Haram. O intérprete pede perdão que não podemos mais ouvir o palestrante. Vamos voltar e ouvir a falar mais da perspectiva dele sobre a bacia do Lago Chá. Vamos ao general Salebala para falar mais, acompanhar mais esses comentários. o senhor poderia falar, general, um pouco mais sobre a sua perspectiva sobre descrever, em primeiro lugar, as objetivas do MJTF e os seus objetivos estratégicos, como tem sido ao longo de sua existência de cinco anos. quais têm sido os desafios principais e a ameaça de Boko Haram e o combate ao crime internacional, transnacional. Quais os fatores que explicam esses sucessos e que informam também os desafios? Um pouco sobre a história desse esforço. General Bala, por favor, e depois voltaremos a hoje. Muito obrigado, Nate. Eu ia explicar que é muito difícil explicar os objetivos militares a nível estratégico, sem falar dos objetivos políticos. e me agrada muito que meu colega, o general comandante, possa falar sobre a situação atual. Se houver qualquer clarificação, esclarecimento a ser feito e argumentos, será muito enriquecedor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é importante levar em mente que o MJFDF não é uma força de paz no sentido clássico. O MJFDF é o mecanismo com o objetivo de combater Boko Haram e todos os grupos insurgentes de terroristas operando na bacia do Chato. Conforme a sua atual estrutura em Nigéria, em que foi organizado em novembro, a União Africana, o Conselho em Dorsor, a sua ativação. É uma força, portanto, com a sua sede e operacionalmente desdobrado em quatro setores, em Camarões, em Morro, com a sua sede, em Chad, e em Nigéria. e é importante reavaliar os objetivos políticos do LCDC administrado pelo LCDC para entender o mandato do MJF. a estratégia sancionada pela União como uma estratégia regional, estabilização e resiliência. Isso capturado na estratégia da União Africana, a resiliência para combater o Boko Haram, e que foi essa estratégia introduzida há pouco tempo. essas questões surgiram, a estratégia surgiu em 2018. O mandato do MJF é criar e implementar estabilização através do LBC e restaurar a autoridade do Estado e retornar às pessoas desabrigadas, os seus lares, através de conduzir operações para reprimir o Boko Haram, prevenir a venda de armamentos ilegais e manter a paz, e também proteger as raparigas raptadas. É também incumbido de assegurar direitos humanos. Reconhecendo a complexidade dessa missão, há três componentes, policial, militar e civil. Não fica claro se o componente de policial está a receber atenção por parte dos países membros. os eventos demonstram que o setor um nos camarões, que ocorreu em 2015, foi de fevereiro de 2016 para frente que as operações realizadas pelas tropas ou com a sua participação e os países membros. Há também quatro operações de grande escala com as unidades dos países relevantes desde fevereiro de 2016 como operação RO5 em Kombuchê, na Nigéria, perto do próximo à fronteira dos camarões contra Boko Haram. Nos locais dos camarões na Nigéria, dentro da estrutura da operação, em maio de 2016, na floresta de Madaui, na Nigéria, as tropas e soldados da operação dos camarões participaram apoiados pela operação é Gama 1, Gama 2, a Bina Faca, e em 2019, outras operações, como operações Opta-Rincai, relações civis-militares, e também à extensão médica. É importante esclarecer que as operações executidas nessas áreas, devido à participação de ESWAP. E nas fronteiras nigerianas, a operação RAF é uma ofensiva maciça por baixo de Chard, e bem coordenada, que resultou na as operações foram lideradas pelo Marechal, o ex-presidente do Chard. As operações foram aqueles que a operação Abnifaca foi financiada pelo país, pela Nigéria. Enquanto essa operação é dentro da autoridade anunciada pelo comandante do MGTF sobre a direção política, é fraco e não existente, porque os países contribuintes têm controle político sobre seus recursos e suas forças, sobre seus comandos nacionais e suas estruturas políticas. MGTF tem suas logísticas e suas unidades apoiadas, depende dos países que para os Estados Unidos e a França para apoiar as suas logísticas. Estados Unidos têm uma política de não compartilhar inteligência com a Nigéria. A política estende a MGTF e isso é despeito da Nigéria fazer parte da insurgência com a combater insurgência com maior número de forças e que têm seus mecanismos de inteligência própria. Há muita insurgência islâmica e não há relacionamento entre MGTF com a G5 Sahel que está transformando em uma operação mais ampla sobre a estratégia da União Europeia com a África. Especificamente, é importante lembrar do Fundo de Paz da União Europeia European Peace Fund Facility adotado em 2011. É uma modalidade com um escopo amplo que vai além de apoiar a iniciativa e apoia esforços regionais e multinacionais. EPF terá capacidade de 5 milhões de euros para esse período. Alguns de seus críticos notam que isso dilui a coordenação estratégica e o papel em termos de paz e segurança. Por causa do apoio bilateral e a cláusula de apoio bilateral e engajamento, imaginamos como isso vai impactar a capacidade de desdobramento. Se num processo bilateral há políticas da União Europeia antitéticos ao esforço, à força da coalição, depende da habilidade dos países-membros a lutarem a proteger os seus territórios. A contribuição da União Europeia para aumentar essas operações é evidente através da promessa de fornecer armamentos e comando, controle, comunicação e sistemas de informação à força. Entretanto, há pilares fundamentais para recuperação de resiliência e recuperação a nível de todas as parcerias internacionais e nacionais na bacia do Lago Oshad. Em sua agenda de nove pontos, nunca notaram nem ao menos de considerações financeiras para implementação dessas forças, para estabilizar a região e permitir implementação dos três pilares da estratégia. Não vou falar dos nove pilares, com tudo isso despeito das tarefas da força e as estratégias para apoiar o LCDC nas áreas humanitárias e restauração de direito e estado de direito e ordem que tudo depende da continuação do sucesso das operações militares para segurar a segurança da área. A estratégia também assegura que as relações façam parte do mandato. Especificamente se enumeramos os desafios, como o desafio dos terroristas. Vários atentados ocorreram, inclusive aquele em que receberam um novo comandante e os esforços credíveis que há também falta de comando centralizado para que possamos dar mais equipamento para as equipes de Chad e também para os membros dos territórios. General Bala, você passou uma visão muito compreensiva da região e das operações de paz na região, mas agora nós vamos passar para o próximo palestrante e vamos ouvir o doutor general Hamad. Muito obrigado pelas suas palavras. Jorina, Jorina, nós tivemos uma apresentação do general do general Bala, onde ele falou de operações e coordenação transfronteiriças com militares. Eu agora gostaria de voltar de algo que foi dito no início, quando falamos de operações de manutenção de paz, mas manutenção de paz, existe uma distinção e eu gostaria de ouvir a sua opinião, como podemos entender o MGTF e qual é o papel que atores regionais têm na União Africana para criar o MGTF. Como isso se compara com outras missões de paz? Eu gostaria de ouvir quais são os desafios que você enfrentou. Muito obrigada, agradeço o convite. Primeiramente, eu gostaria de falar como apresentamos o assunto do MGTF, que é algo que começou na década de 60 e hoje incorpora questões de meio ambiente também. Em 1994, começou a lidar com criminalidade. Organizações, comunidades, começaram a lançar intervenções militares. algumas tinham um propósito diferente do que temos hoje em dia. Mas isso significa que as instituições sobre as missões de manutenção de paz não estão presentes, assim como nas organizações econômicas regionais como o CEDAL, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. essas instituições precisaram ser formadas como MGTF. E isso é importante, pois pensamos quais são os processos e protocolos para dar apoio à paz. Uma diferença chave como MGTF e outras missões de manutenção da paz eles não lançaram uma atenção regional. Por que os países iriam concordar em tomar certas ações, não com tanta intensidade? O CEDAL, por exemplo, tem que ter consenso ao lidar com essas ações, pois se manifesta nas missões do MGTF pois vemos isso ao longo dos anos em países que tem tropas em Nigéria, Camarão, Chad. Isso teve um impacto ao conseguir conquistar essas missões. essas são diferenças para a manutenção da paz para também manter a comunidade econômica regional e também missões de manutenção da paz. O MGTF trabalha por regiões como no CEDAL, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, E os países que lideram nessa região muitas vezes não estão de acordo estudos. Nós vimos isso com frequência ao longo dos anos. Isso tem um impacto no MGTF. Alguns dos desafios que uma missão de manutenção da paz com o MGTF apresenta. Eu vou falar novamente sobre o CEDAL, porque é a organização mais avançada a esse respeito. Um dos pontos-chave que está faltando é que não existe uma definição, apesar do ECOAS ter trabalhado o CEDAL, perdão, ter trabalhado muito como isso ao longo dos anos. Não tem instituições designadas que mostrem intervenções militares, intervenções diplomáticas, como intervenções militares poderiam acontecer, quais as entidades que poderiam estar envolvidas. Isso está faltando. Algumas das questões que podemos ressaltar é levar em consideração o MGTF e o papel regional. No caso da Nigéria, que a Nigéria é uma grande influência na região, e tem um controle da narrativa do conflito. No entanto, comunidades econômicas como a CEDAL poderiam atrair atenção e outras questões que estão presentes nos Estados membros. No entanto, não conseguimos fazer isso regionalmente. infelizmente, é algo que está acontecendo. Em relação ao que isso significa num princípio de subsidiariedade e da arquitetura da paz e segurança, será que deveríamos repensar o que isso significa? eu gostaria de levantar algumas questões se observarmos as missões de paz e segurança. Agradeço a Dorina, ela mostrou muito dos desafios na região e da arquitetura de segurança desta região. Esses são tipos de conflito que vemos na África. Nós vemos muito como isso acontece como uma resposta direta. Nós estamos correndo contra o tempo. eu vou pedir para que vocês possam falar sobre os desafios ou recomendações para manter a arquitetura da manutenção da paz na região. Eu gostaria de chamar novamente o Dr. Remage. Caso nós perdemos o doutor, nós vamos ter que reorganizar mas eu gostaria do impacto do MGTF. Obrigado, Alan. Eu peço desculpas e mais novamente, eu estou com problemas com a conexão da internet. Como o general Bala explicou, as forças multinacionais assumiram algumas missões na região entre os países. Nós conseguimos algumas operações de paz. A luta continua e os insurgentes continuam a manter a sua resiliência. No entanto, nós tivemos algum sucesso nessa guerra assimétrica. Mas nós precisamos melhorar a situação da segurança na área da Baía do Lago Chate. E alguns membros do Moca Haram e outras operações. Nós vimos que muitas vezes demorou um pouco para fazer a liberação. Nós ainda temos muitos reféns e não conseguimos soltá-los. está claro que mesmo em campo nós tivemos que andar para trás, mas mesmo assim nós tivemos algum sucesso. Também é importante ressaltar que hoje o exército presente nesta área. Está lutando contra os terroristas como Boca Haram e está lutando contra os insurgentes e contra grupos terroristas. O MGTF conseguiu lidar com desafios Mas este grupo, como eu já mencionei, apesar dos problemas e das dificuldades, eles têm evoluído e nós precisamos lidar com isso. O general Bala também mencionou um dos maiores desafios do MGTF em termos de segurança. Perdão, acho que perdemos novamente o doutor. Acredito que o doutor Remage perdeu conexão. Nesse tipo de guerra é muito importante capitalizar. hoje nós temos que lidar com a capacidade do MGTF. É importante ter consistência e cooperação, porque senão podemos perder todas as nossas conquistas. perguntas. Agradeço. Agradeço o sucesso que vocês tiveram, apesar de terem alguns empecilhos no meio do caminho, também a cooperação regional, nacional. Mas eu acho que foi um pouco inconsistente o que aconteceu na região. General Bala, devido aos comentários que nós ouvimos do doutor, o que precisamos fazer para garantir que o MGTF e as missões irão continuar a contribuir nesta região? General, a palavra é sua. As soluções dependem da confiança diplomática entre os estados e a gestão das oportunidades bilaterais para o benefício de todos. Tudo isso é para entender que o mecanismo da força-tarefa na Bacia do Chá depende da segurança e estabilidade de todos os estados e para, dependendo do estabelecimento do mecanismo que tem a ver com a gestão do lago, seus recursos e desenvolvimento da região e proporcionar a segurança para o povo. E, como eu disse antes, deveria haver uma melhor coordenação política por parte da liderança dos países membros para a força-tarefa principalmente por parte e deveria haver a melhor comunicação para financiar as operações para ajudar os países membros. A maior parte da operação bancada pela Nigéria, mas há estratégias de parcerias com a União Europeia. A União Europeia deveria ajudar levantar fundos e monitorar e avaliar a implementação de melhores práticas internacionais para a paz no Conselho de Paz e Segurança. também recursos de inteligência para a execução dessas operações. O nível de força precisa ser aumentado conforme as necessidades, devido também a cada vez mais operações de natureza humanitária em áreas chaves e a necessidade de proteger civis. A força tem muito mais autoridade de comando em certas áreas. A estratégia da liderança precisa funcionar de forma que seja eficiente. a força tem tido sete comandantes, o último antes do atual tendo trabalhado menos de seis meses como comandante. Os parceiros internacionais precisam ser mais realísticos e não discriminar quanto o seu relacionamento com os países membros e ao mesmo tempo avaliarem os seus interesses ao ajudarem os países membros. E precisa ter um vínculo a todos os mecanismos militares ao nível do Sahel G5 e Operação Tacuba e qualquer outro marco militar apoiado. Muito obrigado, general Bala. Essas foram recomendações excelentes. Essencialmente, a recomendação é fazer com que a força tarefa aparenta as forças de manutenção da paz mais tradicionais com a União Europeia com mais controle sobre financiamento. São recomendações muito interessantes e oportunidade excelente para a Dorina comentar sobre o que você acha que quais são as lições aprendidas da força da tarefa conjunto multinacional se concordam com o general? Como podemos essa experiência da força tarefa e como podemos aprender das experiências e integrar melhor a coalição ad hoc a nível da arquitetura mais ampla e como se torna mais eficaz as operações. Muito obrigada. Eu queria frisar três lições basicamente. Primeiro, que as comunidades regionais e econômicas talvez não tenham flexibilidade para abordar as questões de segurança. Contudo, oferecem instituições que são importantes. portanto, como integramos as operações e precisamos repensar como podemos integrar essas funções ad hoc a nível dos protocolos de paz e segurança para que as instituições possam aplicar aos arranjos ad hoc. Há muitos benefícios nesse sentido. Outra lição é que talvez o princípio de subsidiariedade não aplique quando falamos de um país dominante, nesse caso a Nigéria. Como que o Breck aprende do ad hoc? há algumas lições que ambas as organizações possam repassar a outra. Uma outra, temos as operações ad hoc, já que as instituições que governam paz e segurança não puderam abordar as ameaças de paz e segurança e, por final, isso surgiu com os outros panelistas para reforçar as reformas para segurar financiamento para operações de paz e apoio, dependendo de um país membro que está disposto a financiar uma operação, também traz alguns dos problemas que verificamos com os arranjos ad hoc. como que a União Africana realiza os seus objetivos de ter algum nível de independência visto esses financiamentos? Muito obrigado, Dina, são recomendações excelentes. Dan, agora é sua vez como palestrante, você tem observado esses métodos sobre terrorismo na área e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os comentários dos nossos panelistas hoje, após ouvir esses três espíritos, quais são as lições principais a aprender das forças-tarefas. Muito obrigado, Nate, e agradeço muito aos nossos estimados panelistas por seus comentários muito completos e perspicazes sobre o desenvolvimento e origem das suas tarefas multinacionais. Eu gostaria de oferecer alguma síntese sobre esses comentários, mas, enquanto desafios e oportunidades, eu diria que precisamos de ter coordenação através da região do Lago Chad, coordenação entre os países-membros, como o general Bala explicou, muitas vezes, política e militarmente, frisou-se que a força-tarefa falha ou sucede-se dependendo dos esforços dos países-membros, sendo nigerianos, dos camarões, do Chad, ele vai também ajudar a apoiar os objetivos da força-tarefa multinacional. Há também problemas de coordenação, às vezes, e talvez prioridades que estão a competir-se um com o outro. Esse é um ponto fraco da força-tarefa multinacional conjunta. Precisamos coordenar para que os países tenham metas conjuntas, compartilhadas, e uma estratégia eficaz através da região. Isso nos leva ao segundo ponto que surgiu dos comentários, ao meu ver. Já que a iniciativa ad hoc de segurança são ad hoc por sua natureza, isso ainda estão a responder a crises que evoluem. Faltam-lhes o marco institucional para integrar o planejamento estratégico para enfrentar de maneira coordenada muitas ameaças. Há falta de protocolos de paz e segurança estabelecidos. Os desafios existem, então, de integrar diversos parceiros regionais. O que se faz? Segue o protocolo mais estabelecido de eco-ass? Quais seriam as implicações para os estados? Voltam-se essas rivalidades regionais, essas competições? Isso também aplica-se ao que o general Bala explicou sobre o grau de comando e controle, uma falta de transparência em processos institucionais para comando e controle a nível desses forças-tarefas. Nós já temos tido sete comandantes em um período de três ou quatro anos, como explicou o general Bala, sem um processo institucional que governam como funcionam esses processos, torna-se complicado estabelecer a coordenação adequada para sustentar pressão sobre os insurgentes. Isso leva ao ponto final, que é muito importante, que surge em nossa pesquisa aqui no Africa Center sobre os islamistas na área, na região. coordenação e resposta a uma situação que estava a evoluir rapidamente em Boko Haram como ameaça real em 2014, por exemplo, essa situação tem se transformado muito. O conflito evoluiu tão rapidamente que a força-tarefa teve que responder a essas alterações também. Nós estamos a verificar outro ponto com a morte do Chacal e o momento atrás do Estado Islâmico foi perdido um pouco uns conflitos internos, muitos saírem de Boko Haram, mais de dois mil integrantes que deixaram Boko Haram. despeito dessas flutuações, estamos a verificar cada vez mais mortes comparáveis a Sahel e Somalia. As atividades são bastante fluídas e isso nos oferece oportunidade também. não só somos atores ou a força-tarefa é um ator ad hoc, mas também apresenta oportunidades para estabelecer algum conhecimento institucionalizado sobre variações no teatro de combate em si. Se verificamos essas pessoas que deixam Boko Haram, nós estamos a verificar que os conflitos, as táticas que precisam ser desdobradas precisam ser bastante diferentes daquela ameaça que continua no Lago Ochat, onde o conflito é bastante diferente. Temos o potencial, a força-tarefa pode funcionar conforme esses conhecimentos de táticas estratégias que seriam mais eficazes conforme a situação. O general Bala mencionou também que após o atentado das forças do Chad, houve algum esforço muito do qual se falou muito. Isso foi uma oportunidade não tão realístico falar que uma operação tal como esta baseada na capacidade das forças de Chad a mobilizar-se e perseguir a ameaça, não se sabe se as partes possam reagir de maneira coordenada, Nigéria e Chad, mas a força-tarefa talvez sim oportunidade para que todos os países membros possam ter uma meta partilhada de criar uma força-tarefa multinacional. acho que isso nos leva a uma questão fundamental que liga esses três desafios que a pergunta sobre a viabilidade de longo prazo e o futuro da força-tarefa multinacional conjunto ao verificarmos o conflito e as possibilidades de estabilização de paz, aumentar, o que se torna a força-tarefa, como que vai continuar e como se adapta ao novo contexto. Nós fazemos assim para garantir que no futuro isso será de acordo. E como vamos integrar isso numa arquitetura regional? Essas questões são importantes e devemos levar em consideração hoje para que possamos resolver esse conflito no futuro. O painel foi excelente e aguardo ouvir as perguntas dos participantes. Você mencionou questões fundamentais e também do sucesso que tivemos, precisamente em questões transfronteriças. O nosso painel mencionou muito sobre integração do MJTF, assim como o ECOAS e outras forças regionais. Nós temos um convidado especial, temos o comandante da Força-Tarefa Conjunta, e o general Ibrahim, o general Ibrahim, irá compartilhar sua opinião, a sua perspectiva como um comandante da Força-Tarefa Regional. Por favor, general, pode habilitar o seu microfone. Agradeço, Nathaniel, por essa oportunidade. Eu ouvi os palestrantes e foi muito interessante essa questão de Força-Tarefa Conjunta Multinacional. General Bala foi o meu instrutor, ele foi o meu instrutor na Academia Militar em Nigéria muitos anos atrás. Ao ouvir as suas palavras, eu pensei, eu gostaria de contribuir mais. eu gostaria de dizer que da última vez que o general Bala observou o MJTF, nós tínhamos serviço de inteligência dos americanos, franceses, e tínhamos o Centro de Coordenação CCL, que junto com nós tínhamos reuniões nas segundas-feiras onde falávamos sobre questões de inteligência. Eu também fiz a operação em Bacan, onde fizemos discussões com o comandante, o general Macron. algumas coisas que aconteceram. Depois, eu gostaria de fazer uma correção para operações com a Minifatati. Estas foram operações que foram lideradas pelo MJTF, que teve contribuições em outras forças. e operações, que também teve uma participação do MNJTF. Eu gostaria também de dizer o que já foi dito, que o MNJTF está ainda combatendo o Boca Haram. Conseguimos ter uma vitória na Bahia do Cháad. E muitas atividades, nós fazemos o possível. E sei que podemos melhorar, mas eu concordo com o general Bala que podemos dar apoio para que possamos conquistar os mandatos. em junho deste ano, cerca de 6 mil EDPs foram até Niger, voltaram para a cidade de Barwa. Em agosto deste ano, mais 5 mil indigentes de Bagá e Ruan Bagá, todos dentro da Bahia de Cháad, esse foi resultado do MNJTF. Também temos correções que eu espero que alguém possa perguntar algo para mim sobre MNJTF, porque eu poderei responder. Obrigado, general. Agradeço a sua presença. se alguém tiver uma pergunta, escreva no chat. Tem uma pergunta muito boa aqui que eu estou lendo sobre o programa do Centro África. É uma pergunta que eu estou interessado em ouvir a resposta. é a pergunta vem de um colega da Nigéria. Como MNJTF usou tecnologia nas suas operações, incluindo tecnologia de satélite, drones para o comando e controle e o que constitui de atividades de comando? A pergunta é que o MNJTF tem feito para dar apoio e no esforço de reconstrução. A pergunta foi muito boa. Vamos começar com essa ideia e ver o que aparece no chat para que possamos concluir. eu gostaria de primeiro ouvir a opinião dos nossos participantes militares sobre o MNJTF. Eu vou pedir para que o general Ibrahim responda essa pergunta. Mas eu gostaria de enfatizar algo que eu disse na minha apresentação, que para o apoio da União Africana, para ativar a informação e a contribuição da União Europeia e a operação do MNJTF, que como 2020, que deu apoio extra para reenforçar e dar apoio, controle e comando e também provas para treinamento e também operações para comandos e operação. Mas eu acredito que o general Ibrahim poderá dar mais informações sobre a parte tática. Dr. Ibrahim, general Ibrahim, agradeço a oportunidade. Eu possivelmente esqueci de mencionar que nós temos apoio e acredito que em breve nós teremos apoio da União Europeia para apoiar e dar inteligência em plataformas como ISR para dar o comando e que está sendo projetado acredito que nos próximos meses nós iremos conseguir finalizar. Mas também temos um apoio tecnológico temos olhos no ar que podem monitorar essas atividades. Mas também em relação às questões de drones nós temos drones que não tem infelizmente os drones não têm alta capacidade. A União Europeia está ajudando prometeram drones que irá ter uma capacidade entre 20 e 30 quilômetros de operação e que trabalha bem à noite. Estes são alguns pontos chaves para garantir tecnologia apoio. Também gostaria de adicionar o apoio da União Europeia que irá colocar cerca de mais 60 soldados que irão entrar em campo para ajudar com o MNJTF. Agradeço eu estou recebendo muitas perguntas e eu vou dar a oportunidade para os panelistas fazerem comentários. Nós temos uma pergunta como MNJTF está contribuindo para estabilizar a a região recebemos muitas perguntas primeiro sobre a estratégia do MNJTF com a sociedade e o papel que a mulher tem nessa região e junto às comunidades como está sendo a reconstrução e como estamos reconstruindo nós adicionando mais de 6 mil membros e uma série de perguntas e finalmente a última pergunta uma pergunta sobre o financiamento MNJTF e um conceito para arrecadar fundos para missão como que o MNJTF está mantendo esse financiamento e principalmente com uma missão mais formal diante das incertezas e da missão finalmente temos uma pergunta final que seria de um participante que pergunta que pergunta sobre a força tarefa multinacional tem feito no combate ao Bokkara essa que seria a pergunta vamos ouvir a palavra dos panelistas e suas últimas palavras vamos o general Bala e o general Ibrahim irão concluir a palestra eu gostaria de concentrar na pergunta que falava sobre confiança entre os países isso é importante porque eu acredito que certos acordos tem que estar sobre as comunidades regionais econômicas para mim a falta de confiança persiste e esse é um ponto negativo que temos com esses acordos e então trazendo estes debaixo dos protocolos de paz e segurança eu queria deixar por aí mas era o meu comentário sobre essa pergunta excelente ponto Amadja você ainda está conosco se estiver talvez queira contribuir eu queria reagir a pergunta em francês sobre os setores a questão dos setores para mim é uma espada de duas lâminas para desdobrar a especializar os setores conforme os países isso pode ser problema porque eles conhecem melhor o seu terreno cada país conhece melhor a sua região seu terreno para tornar isso eficaz precisa ter uma colaboração eficaz para que os setores não sejam limitados precisa ter operações de perseguição etc então é preciso estabelecer estabelecer esses mecanismos de colaboração segunda pergunta era os retornos aquelas pessoas que voltam às suas regiões nós temos frisado a questão de proteção dos civis com certeza isso é necessário a certo ponto permitir que as pessoas voltem aos seus locais de origem é assim que asseguramos que a assistência humanitária seja resiliente a população na embaluá nós vimos que a população foi alvo de Boko Haram houve uma resposta a esse atentado uma resposta forte mas o retorno das populações ao seu local de origem só pode ser realizado se a proteção civil for definida for estabelecida isso faz parte de tudo que tem a ver com estabilização a volta da autoridade do estado em áreas que foram tomadas pelos grupos armados precisamos então frisar o papel da força tarefa não só como ferramenta militar mas como uma ferramenta de estabilização senão não há nenhuma lógica em trazer as populações de volta para ir além a questão de Sahel nós precisamos ter muito cuidado falamos sobre a força tarefa multinacional como tendo uma origem mais endógena do que a G5 Sahel essa força da França a diferença é na verdade eu acho que os estados da sub região principalmente Nigéria tem exercido uma grande força em criar essa força tarefa mas comparado com as demais forças a força tarefa multinacional conjunta é um pouco diminuída e precisamos melhorar a situação muito obrigado Dan agora a palavra sua muito obrigado do Nate eu vou tentar falar em breve vou falar vou falar poucas palavras a minha reação a esse ponto sobre reabilitação estabilização e o futuro da força tarefa conjunto multinacional o desafio atual mais importante que a força tarefa encara é o que vem agora muitos precedentes bem estabelecidos para estabilização proteção de civis é chave para reabilitação dos ex-militantes é importante os processos instituídos é essencial que esses processos sejam transparentes e que incorporem aspectos de justiça e que sejam focados no cidadão e que sejam efetuados de maneira humana eu não sei se isso foi esclarecido até agora isso nos volta a essa questão de instituições fortes estabelecendo essas estruturas sólidas que são serão estilizadas para o futuro são muito importantes à medida que evoluímos isso precisa ser melhor pensado e talvez seja um papel para a União Africana aprendendo lições de conflitos anteriores e tentando utilizar essa experiência desse conjunto talvez seja muito útil para a força-tarefa e os seus membros regionais gerando talvez um minuto dois e depois a palavra final para o Major Ibrahim estamos a ultrapassar o tempo mas é muito importante que ele fale o senhor está desligado eu vivo esquecendo é muito importante como já disseram aqui o futuro da força-tarefa precisamos pensar no longo prazo porque a contrainsurgência da nossa parte uma contrainsurgência com estabilização e resiliência é um esforço de muito longo prazo veja a OTAN a OTAN começou como uma contra força a outra ideologia a outra ideologia mas despeito disso a OTAN continua embora o bloco soviético tenha terminado e isso nos leva a ferramenta política nas relações internacionais esses instrumentos são os impulsionadores principais de política internacional é muito importante quando falamos sobre a bacia do lago Chad há muitas estratégias ali que não tem uma coordenação central existem as estratégias nacionais por exemplo para a Nigéria temos temos certos planos para estabilização e reconstrução da região temos políticas específicas temos os diversos parceiros internacionais com as suas estratégias os governos da bacia do Chad com os seus próprios isso precisa tudo ser analisado a nível do nosso esforço para lidar com essas questões junto aos países membros e as suas políticas estratégias e a força-tarefa no meio disso tudo ao longo prazo devemos manter à vista no objetivo principal o ameaça militar é resiliente mas precisamos também continuar a pensar em evitar a militarização da região ao longo prazo isso é importantíssimo como estamos a ver a OTAN é presente mas não está fácil sociedade e devemos pensar assim muito obrigado por esses pontos importantes estamos a ultrapassar o tempo mas já chegou a hora de introduzir o general Ibrahim queremos seus comentários de conclusão importante para os panelistas apesar dos desafios a força-tarefa tem contribuído muito a segurança da região da bacia do lago jade e os esforços todos contribuem a estabilidade regional general a favor conclua o seminário com suas reações seus comentários muito obrigado quanto a questão de setorização se podemos atravessar as fronteiras a área de responsabilidade da força-tarefa multinacional conjunta bacia do lago chade essa área e isso abrange as nigéria camarões níger e chade temos autoridade podemos atravessar essas áreas sem problema se coordenamos com as organizações humanitárias sim o fazemos não podemos progredir sem isso sem proteger a população local coordenamos com o programa de desenvolvimento das Nações Unidas também as autoridades locais temos trabalhado em Mongona em Nijário em Bagassu chade e em Níger também organizamos e coordenamos com as autoridades locais antes de realizarmos as nossas operações isso tudo foi bem sucedido e agora quando renderam-se os terroristas de Boko Haram alguns deles são muitos são combatentes muitos têm famílias o que percebemos o que verificamos é que quanto a sua reabilitação cada país tem a sua maneira de realizar esse esforço de reintegração desses ex-combatentes desses ex-terroristas nós precisamos ver isso melhor é um grande privilégio estar aqui e espero que tenhamos mais capacidade equipamento e mais apoio político para apoiar a força tarefa conjunta multinacional muito obrigado muito obrigado general e agradeço todos os panelistas ilustres por esse seminário excelente a favor façam parte do próximo seminário que aprendemos mais sobre forças tarefas e espero que tenha o próximo seja tão iluminador como esse até então até a próxima e desejo-lhe todos um bom fim de semana tchau